E aí rapaziada, bom dia, feliz dia das mães Aí subiu o dedo, aquele duvidinho, ó, o parça já botou no alto, estrelinha Colocou só mais quatro fitinhas de vinho, tá galera? Então a rabiola lá do vídeo, pra quem assistiu Bota só mais uma juntinha, ó Dá show, ó lá Ó, guetinho Mas, bichão, o que você acha de afrouxar, tipo, fazer uma vareta de baixa Um pouquinho mais mole só Só bem pouquinho, né? Aí ele vai ficar perfeito É que pra hoje, com esse ventão, se amolecer muito, ele não fica legal, não Aí olha o dedo O dedo é curvo Vai passar o cerói, Edu? Vou botar um pedacinho daquela linha ali, então Pra mim não passar Aí, fazendo Vai passar um cerói no baldão Tem uma galerinha ali, ó Não conhece os meninos, mas os pipão bonitos Olha o dedo, o florescente que nesse vídeo No vídeo não fica chamativo Fica chamativo ao vivo O aranjão assim não deu Oba! Pode mandar linha? Pode mandar linha, eu vou antes Eu vou empinar o latãozinho verde e preto Aí, galera E a das mães Será o passado Tem uma vão de areia e tem pipa, galera Depois Vamos dar uma Atenção pras mamães Enquanto elas tão dormindo A gente tá empinando pipa Aí, ó Edu tá com várias marcas Esse aqui é o que eu Esse aqui que me deu foi o Tuca Mas, ó Do Doni E, ó Esse aqui pra hoje não dá certo, não Muito grande Vou botar a nota Vou pedir pra perder Esse, galera A xeipinha foi top desse aqui Aquele rasgo aí embaixo Vamos dizer que esse pipinha aqui é show de bola A armaçãozinha é legal Aí, Marcio A armação é legal também, ó É meio parecida com essa daí Lembra dele? Mas pegou cheio de linha esse Tem mais um ali, ó Também tá no vídeo E eu vou empinar Esse aqui, ó Esse aqui eu fiz vídeo com ele também Já tava em casa faz uns dias Fiz alguns iguais Dei um pão Henrique Alguns pão Henrique Ó, tem volta aqui Esse aqui do vídeo também Esse aqui está rasgado Que rasgou no dia lá do vídeo até Aí, ó Nós Bora Vou botar esse aqui, ó Essa rabelinha laranja Eu já Subi pra vocês Tá vendo? A rabelinha laranja florescente Na tela do celular Ela não tá acesa, amor Igual deveria estar E eu tô gravando Esse vídeo é uma qualidade boa, mano Não tá com foco Não é possível Não adianta, mano No vídeo, não Não pega Agora ficou mais ou menos bonito Aí, que família é nossa Opa, bom dia Na hora Vamos aí, família O meu tá no alto, ó Desisti de pôr o latãozinho O vento parece que tá forte no chão Mas ele tá Tá, tipo, meio fraco no alto Aí, botei esse daqui Se já tinham visto em vídeo Só remendei Gostei Adoro esse pico aqui, galera Eu vou ver se eu faço Um passo a passo Desses aqui com vocês Se vocês gostam de medida Eu faço um passo a passo Pra vocês verem Setentinha aqui Para o meu melhor de todos Vou botar uma balona fluorescente nele, ó Esse eu gosto dançando Quando eu fico assim dançando Mas é difícil, mano O modelo muito quadrado Eu já não gosto Porque esse aqui Ele se dá um De bique nele, ó Vamos ver se eu consigo gravar Com uma Que é ruim acompanhar Gravando e tal Eu até perdi o pico de foco Vou ter que olhar Para os dois lados Ao mesmo tempo Câmera Visor da câmera E tela do Celular todo, ó Eu gosto desse pico aqui É um dos que responde melhor Certo? Depois eu filmo melhor Para vocês Um desse daqui Fazendo passo a passo E depois empinando ele de verdade Vocês vão gostar Aí, rapaziada, ó Tá sem zoom Ficando empinando aqui, ó Piperus da creche Mano, Edu Filinho, ó Onde tem pipoca agora Vamos ver se pega Tá vendo? Lá embaixo Aí tem esses aqui de cima Tem uns isoladão ali Perdeu a força Perdeu a força, Edu? O meu também Caiu bastante Cortei, ó É Já era Aí sim, Edu Já mandou quanto? Uns quatro? Três Três? Oi, Edu Mandando os caras aí, rapaziada Acho que não pegou não Tá muito longe O dedo tá muito isolado Ainda lá Oi, Edu Esse cara aí jogando aí É o seu que tá desbicando Para a esquerda? É o meu Ah, tá Deixa eu passar Vamos ver que dá uns grauzinhos com a motorizada aí É isso, família Deixa o menino passar aí Vou falar um negócio para vocês importante Então, rapaziada Tá rolando um sorteio Da folha do malvadão da mansão Vou dar um zoom aqui para vocês verem os pipos Vou estar deixando no primeiro comentário aí fixado Mano, não sei o que tá acontecendo Que não tá focando da hora Vou deixar no primeiro comentário fixado aí para vocês um vídeo Vocês vão assistir o vídeo Pode comentar lá à vontade Só que tem que estar inscrito no canal E tem que deixar o like Não adianta só comentar e não deixar o like Porque na hora que a gente for passar o programinha para ler os comentários Ele fala se você é inscrito E se você deixou o like, beleza? Então participa lá Sorteio é um da hora Vou filmar para vocês os pipos que o Edu trouxe aí no caldeiro Aqui, mano Nubladinho Para dar foco nos pipos é difícil Deixa eu ver aqui se vai pegar Não sei se tá pegando não, mano Ó, agora foi, ó Pegou o foco Da hora os pipos são isolados Vou filmar para vocês os pipos que o Edu trouxe Se liga, galera Só brinquedão Nossa, que corzinha Mano, esses azulzinhos é show Eu adoro pipo azul Olha Eita Mano, tem até brilhantão aqui no meu, filetadão Olha esse Você que fez todos, Edu? Foi Caraca, só brinquedão aqui, mano Olha aqui, ó Se liga, rapaziada Mano, vou colocar aqui no cantinho Tomara que o vento não leve Não pode ser nada Olha isso Olha isso, rapaziada O vento tá forte, mano Deixa eu fazer o seguinte Eu vou pôr eles aqui, ó Pra poder mostrar um pra vocês aqui Que vocês vão pirar, mano Olha isso Laminado em cima E transparente embaixo, velho Isso é louco, moleque Olha esse brinquedão Ai, o vento é transparentão, mano E tem outro aqui total, velho Aí, Edu, isso aqui é apelação, hein? Você é louco, olha, galera O bagueiro é verde transparente, mano Marcio Se liga Bague transparente, mano Galera Mano Nossa, aqui deve pegar uma força aqui, mano Tá durão Pera aí, galera Que isso aqui vai virar a capinha do vídeo, hein, mano Certeza Puta, acho essas folhas muito louca Tem um que a gente pegou do bitucas Assim, mano Outra Esse aqui já não dá nem pra brincar, galera Olha o tamanho disso aqui Esse rosa Cigante Nem tirado aqui Que isso ainda não dá nem pra brincar Vou Finalizar aqui a parte que eu tô mostrando pra vocês, galera Mas, ó Você é louco Só apelação Aí, rapaziada No mar subiu o azulzinho Que eu falei pra vocês no Que tava no carro, ó Pipi É foguetinho, ó Essa armação é uma das mais da hora, mano Pelo menos eu gosto, né Aí Ah, moleque Deu show, o azulzinho Pena que no Zoom não ficou a carreta aí, o azulzinho Agora vai, hein Ah, que da hora Tome, ele é azulzinho No céu E o transparentão deu show ali, hein, galera Vamos ver aí se for ter mais uns rela, hein Eu vou filmando pra vocês Que rela mesmo aqui é difícil pegar, né Mais uns isoladão Ó, pra vocês verem, ó Tem uns pipa ali do lado Tá muito longe, mano Aí, tipo, vai Se você vai laçar com os caras ali Eles vão dar mais linha Então o rela fica mais isolado Morou? Eles vão passar mais seró aqui Eu vou filmando alguma coisa pra vocês aí Colezão de domingo Show de bola Subindo aí, ó Tamanho Parece ser malvadão, hein Tamanho bagulho É brilhantão, ó Que show, mano Ó o outro lá atrás Também é grandão Deve ser de um metro Esse pipa deve ser de um metro, hein Ó, rapaziada Ela não saiu ainda, ó Que cilinho Ah, é, certeza É, pipão enorme Não, e de rabiola é mais de cem metros Ah, fácil Ih, galera Vai ver isso, filha O bom é que aqui não tem disso, mano Tipo de rabioleiro safado mesmo Aqui não tem, mano Pode reparar Difícil você ver os caras Maldade de rabiola aqui É, juca o nome do cara Ele foi na soltura do Barão de vocês Que tem, mano Esse cara aí 24? É Caramba, galera Olha, tá muito desarrado, velho Saiu agora, se pá, hein Ah, deve ser uns 80 metros, hein, Márcio Que saiu, ó Ó, né, a pontinha É isso, família Acho que tá passando aqui Ele cortando Não É isso Vou ter ela aí Eu volto Se não, é nóis Se esquece de deixar o like Se inscreve no canal Tamo junto Metrão Se tiver esse visto Na hora que Tava saindo na mão ali Eu já tinha corrido pra baixo Mas Já tava longe Na hora que a gente viu daqui Pra mim tem uns 80 metros De rabiola ali Fácil É, nós estamos juntos Tchau, tchau Tchau